Oi gente de volta, hoje a nossa receita é bem simples, vamos fazer juntos o doce de leite. Fica até o final do vídeo e assim que você assistir, deixe nos comentários aqui embaixo como é que você faz o seu doce de leite. Quer aprender? Então vem pra cá, doce de leite. E aí, você sabe fazer? Tchau, tchau. 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 Tchau.